Música Quando penso em meu Criador Me alegro em saber que seu filho sou No escuro ele é minha luz Amanhecer eu estou Pico meu Jesus Tudo é paz Ele transforma meu ser Sua luz Ele é quem Brilha em mim Por onde eu for Brilha em mim Música Eu queria Parabenizar vocês Está muito chique Eu estava olhando aqui Você não sabe para onde que olha Tanta coisa bacana Você está pensando em mandar fazer uma cama Para a gente dormir aqui também Cada dia dorme um O dia dorme outro O dia dorme a Luciana O dia mais pequeno Não cabe todo mundo Não corre o risco de atrasar o programa Pois é Sempre aqui às 7h30 Pontualmente Muito obrigada Viu Fernando Por sua passagem aqui no Conexão Mais uma vez Seja muito bem vindo Obrigado E olha só Temos alguns recados para dar aqui Né Chipolim O primeiro É o assim Câmera 1 Estou falando para olhar para a câmera 1 É essa aqui? Não É essa É essa do Rogerinho Olha só Você que está em casa Pode participar com a gente agora Interagir No nosso Twitter Arroba PG Conexão Usa a nossa hashtag Lembre de usar a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Tudo junto sem acento E você de repente vai ganhar aí Salmos DVD Salmos É duplo hein Tem DVD e CD também Aqui Do Daniel Lidic Né Chapolin Tem também É Luciana E quem não ganhar o CD Ou DVD de hoje Do Daniel Lidic Pode concorrer também Ganhando aqui o nosso guia de estudo Vou mostrar para quem? Para o Aqui para a câmera 3 4, 5 Câmera Que nome é esse aí? Tá escrito em um ali É só entrar em contato com a gente Nosso blog Novotempo.com Barra Conexão Lá do lado direito Tem um link Com o nosso guia de estudo Você vai clicar no link Faz o seu cadastro Entra em contato com a gente Você vai ganhar Interamente gratuito Até o envio Luciana é gratuito Porque ela não paga nada Lembrando também Chapolin Da nossa parceira aqui Conexão Conexão 2.0 Olha só Você pode fazer a assinatura Passa no portal Conexão 20 Tá aparecendo o site aí Na sua tela .com.br Se você Olha só gente O portal Ele é atualizado todos os dias A revista Ela é trimestral Mas o portal É atualizado Tem muitos assuntos legais E o Chapolin Você pode aparecer Inclusive Se quiser assistir Os nossos programas Também Tem link lá Passa no portal Da Conexão 2.0 E agora Chapolin É o seguinte Gostou inteiro Chapolin Isso que tá faltando Gente tá faltando Alguma coisa Tá faltando alguma coisa Vamos lá Vê aí O pessoal tá conectado Já tem gente aqui No Facebook Eu quero mandar um abraço Vamos ver se eu consigo abrir Para o pessoal que já tem Já tem gente aqui no cenário Olha só Priscila Martins Ela gostou da música do Fernando Falou que é uma bonita música O pessoal que é massinha pequena Falou que finalmente começou a Conexão O pessoal fica o dia inteiro Só esperando começar a Conexão Para tudo na hora da Conexão A Cíntia Santos Também é antenada com a gente Tem muita mulher hoje Conectada no Conexão Lembrando que o Fernando Já é casado aí A Lídia Mesquita Um abraço pra você também Júlia Silva Muita gente conectada Participa com a gente Você pode ganhar o DVD Do Daniel Lidck E também o seu nome Pode ir pro nosso quadro negro Não é Luciana? Com certeza Que aqui é coisa boa Ir pro quadro negro Aqui é É o único quadro negro Que vale a pena ir Do Conexão Eu quero aproveitar E mandar um abraço também Pro Isaac Marques Ludmilla Bueno Eklair Lima Kerley Kênia Ira Neide A Cíntia Cordeiro Também são os nossos Internautas aqui do Facebook Você participa Interage também Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial Se você não curteu Nossa página ainda Não perde tempo Passa lá Luciana Quero mandar um abraço Aqui aproveitar Que se não depois O programa corre A gente não dá tempo De mandar um abraço Pra ninguém Mais um abraço A Denise Weck Ela pede pra mandar um abraço Pra mãe dela É a Deixa eu ver o nome dela Da mãe dela E o Digarte Eunice Weck Ligada no Conexão Eu acho que o O Digarte Bom, sei lá É a mãe da Denise É, ela Um abraço pra você Que tá conectado com a gente E olha só Chapolin Hoje nós vamos conhecer Um projeto muito legal Direto da cidade de Curitiba Chamado Cotidiano É uma turma É uma turma da Igreja Central Eles se reúnem Tá bombando Tá bombando O termo pra internet Tá bombando na internet Existe um programa Que acontece todos os sábados Todos os sábados não Alguns sábados no mês Chamado Plugged E aí E eles têm um projeto Muito legal Chamado Cotidiano E eu vou começar agora Com o Andrei Que produz Esse Não vai dar Não tá conectado ainda Tá ok então Você vai ver agora A produção do pessoal Do Cotidiano Lá da Igreja Central De Curitiba Roda aí o VT Então Adriano Como você pode ver Falta muito pouco Pra atingirmos A nossa meta Esse mês Tua loja Vem com ótimos resultados Mas Esse final de semana Eu quero força total Não vamos deixar A peteca cair Foco Foco total O pessoal já tá ciente É realmente Tua equipe Quase todo mundo Com a meta coberta Então posso contar Com todo mundo Pra esse final de semana Né Adriano É Quase todo mundo Só não vem o Patrick Da equipe Como assim o Patrick Não vai estar Mas justo o Patrick Como é que você foi Liberar o cara Não sei o que que tá acontecendo Faz já uns três sábados Que ele tá pedindo folga E como o cara tá vendendo Muito bem Sobe pra cabeça Então ele acabou pedindo Eu tenho que liberar ele Não, mas não pode Você não pode dar privilégio Pro cara Tudo bem que o cara Vende Ele cumpre todas as metas Mas se ele quiser crescer Aqui na empresa Ele não pode pensar Só na meta dele Ele tem que pensar No coletivo Não Não vem no sábado Deixa comigo Deixa que eu falo com ele Faz favor Chama o Patrick Aqui na minha sala É, obrigado E aí chefe Vamos entrar Ô Patrick Chega aí cara Tenta aí Fica à vontade Como é que talvez Meu querido Tá fácil pra você Nada chefe Maior corre Só que hoje Neta batida É, isso é muito importante Mas sabe o que eu falei Se tava fácil Porque o Adriano Vem me falar Que você tá Folgando aos sábados Ô Patrick Eu não esperava Isso de você Rapaz Você é um baita De um vendedor Tem tudo pra crescer Aqui na empresa Agora não dá pra te dar privilégio Pô, o que que tá acontecendo Por que que você não tá Vindo trabalhar no sábado O que você faria Pra explicar Que você não trabalha no sábado Número 1 Mostraria o seu comprometimento Com a empresa Pô chefe Eu não tô vindo trabalhar sábado Porque Eu me preocupo com a empresa E eu tô Fazendo um curso Um curso pra crescer na empresa Curso de que Patrick Que você tá fazendo Ah, aquele curso Ou de Alemão Alemão Pro marketing Você quer ir pro marketing Agora Vai na vaga lá Ah, alles good Na hit Você quer me falar Doit Alles good Que alles good, Patrick Você não sabe o que eu falei Hi Número 2 Alertaria seu chefe Dos perigos de trabalhar no sábado Eu não tô vindo na empresa, chefe Porque a verdade me foi revelada Eu era cego Mas agora eu vejo Como assim, Patrick Você tá bem, rapaz O que que tá acontecendo? Nunca estive melhor na vida Porque a Bíblia é clara Seis dias trabalharás E o sétimo Que é o sábado E o dia santo Ah, não vai me dizer Que você entrou pra aquela seita, Patrick Eu já ouvi falar Como é que é mesmo o nome deles? Chefe Você não tá entendendo, chefe Você tá entendendo O sinal O sábado é o sinal do povo de Deus Se você não tem o sinal do povo de Deus Você tem o sinal da besta Apocalipse, apocalipse O sinal da besta na testa e na mão Se tiver o sinal da besta Vai tá sujeito Chefe, precisam salvar a empresa Você tá entendendo? Praga As pragas As pragas As pragas são Sete ou dez pragas As pragas lá A água vai virar sangue, chefe Rã Rã, chefe Todos os lados Chefe Rã, Patrick Mosca, chefe As moscas vão cobrir Vão entrar pelo nariz Pelo ouvido Chefe Por todos os lados Patrick, nós tamo na empresa Você não tá na selva, Patrick Volta Você não ficou com medo das moscas? Número três Explica aí que sua ausência Está fundamentada na Bíblia Ô, chefe O Adriano não contou pro senhor Que eu tô batendo todas as metas Tô trabalhando mais Tô mais focado Não, ele contou sim, Patrick Mas, Patrick Que papo é esse De não vir trabalhar no sábado, rapaz? Não, é que um amigo meu Me convidou pra começar a estudar a Bíblia E daí agora eu comecei a guardar o sábado Vai me dizer que você dá aquela seita Que não faz nada no sábado O senhor conhece a religião? Não, eu até conheço Esses dias esteve lá em casa um rapaz Tá saindo com a minha filha Aliás, um rapaz muito esquisito Fez uma fiasqueira lá em casa Esse pessoal aí Sei não, hein? Acho que eles são meio fanáticos Se cuida, hein, Patrick? Ó, nem parece o mesmo pessoal, sabe, chefe? Porque o grupo lá é bem sério Estuda a Bíblia, leva a sério as coisas É mesmo? Mas tá lá mesmo esse negócio do sábado Escrito lá na Bíblia? Será que não estão te enganando? Tipo, não, a gente guarda o que tá na Bíblia, sabe? Êxodo 13, 31 fala lá Tipo assim, guardaria os ossos e sábados Sinal entre mim e vós Então tipo, não é o que eu quero É o que tá na Bíblia, sabe? Mas tá escrito lá mesmo? Você viu? Tá escrito, chefe Inclusive o nosso grupo é bem sério Tem pessoas de várias denominações Se o senhor quiser estudar a Bíblia Quando a gente chega, tá escrito na Bíblia O que tá na Bíblia? 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 Pois é, olha só Cotidiano hoje aqui no Conexão Jovem Pra explicar um pouco sobre esse projeto E aí, o sábado O que você faria, Fernando? Fernando já já vai falar pra gente Qual seria a postura certa e ideal, Chapolin Quando você é questionado sobre o sábado e tal Mas antes de... Olha, eu acho que ficaria com a terceira Quer dizer, ficaria a opção Correta seria a terceira opção, né? Às vezes a gente fica com medo, né? Medo de perder o emprego Medo de passar vergonha na frente dos colegas, né? E a gente tem o privilégio, Luciana Aqui na TV Novo Tempo De trabalhar no ambiente Onde a gente guarda o sábado E aqui toda a empresa para no sábado Toda a empresa, então, fica fácil, né? Mas a gente... A gente sabe que não é a realidade de vários jovens Com certeza, não é a realidade da maioria Dos jovens adventistas, né? Que tem esse problema Problema com sábado e tal Pois é E eu estou conectada, gente Com o Andrei Que produziu também O Cotidiano Que é um projeto Que faz parte De um programa muito especial Que acontece na Igreja Central de Curitiba O Plugged E ele já está conectado com a gente Boa noite, Andrei Tudo bem com você? Boa noite Primeiramente Agradecer a oportunidade De poder participar E do Conexão Jovem Prazer é todo nosso Andrei, como é que está o clima aí? Muito frio, Curitiba? Como é que está? Aqui está bem frio Acho que está uns 5 graus Lá fora agora Mas acredito que amanhã Já começa a dar uma esquentada Tá, ok Agora, Andrei Conta pra gente Como foi que surgiu esse projeto Cotidiano Essa ideia de fazer De produzir vídeos Como foi que surgiu? Ó, a ideia surgiu Numa noite Que eu e meus amigos Se reunimos O Adriano, né Ele chegou pra gente Assim e falou Cara, estou com uma ideia De fazer uma coisa Que um vídeo Uns vídeos pra internet Pra mexer um pouco Com o jovem, né Fazer ele refletir Alguns aspectos De coisas que Oi Andrei Será que a gente está Com problema na nossa conexão? Tá ok Vamos aqui A gente está com problema Na nossa conexão Daqui a pouquinho O Andrei volta com a gente É o frio de Curitiba Pois é O frio está congelando a conexão Mas já já a gente volta com ele Agora, Fernando Você trabalha com comunicação também Você já teve dificuldade Pra lidar com o sábado também? Não Não com o sábado, né Pra lidar com o trabalho Porque o sábado nunca é problema, né Graças a Deus, não Eu achei que Eu iria ter muito problema Com o sábado Eu trabalhei aqui Na Novo Tempo Há algum tempo atrás E aí eu saí E fui pra uma TV não adventista Depois eu saí dessa TV E fui pra uma outra Não adventista Também E nas duas TVs Aconteceu a mesma coisa No começo eu fiquei Pensando Nossa, como é que eu vou falar, né Porque agora eu vou pra entrevista Será que eu falo agora? Será que eu deixo pra falar depois? Mas assim que eu fui pra entrevista Que eu vi que tinha o interesse deles Em me contratar A primeira coisa que eu falei Quando eles começaram a falar de escala Assim, eu falei assim Olha Eu não trabalho aos sábados Aí ele falou na hora Ah, você é adventista? Já conhecia, né? Já conhecia, né? Aí eu não precisei explicar Aí ele falou assim Não Não, tudo bem Eu conheço Eu respeito Eu sou espírita Tem muçulmano que trabalha aqui Tem gente de todas as religiões E acho que cada um Na sua particularidade A gente procura respeitar todo mundo Então a gente vai dar um jeito pra você E no departamento que eu trabalho lá De arte Tem mais ou menos Entre 20 e 30 pessoas E eles fizeram uma escala especial pra mim Pra eu não trabalhar aos sábados Enquanto todo mundo trabalha de sábado e domingo Eu trabalho só aos domingos Então eu trabalho um pouco mais de domingos Do que as outras pessoas Mas se precisar trabalhar de sábado à noite Eu vou Que é o caso desse sábado à noite Eu vou fazer plantão das 6 às 2 da manhã Não tem problema Contanto que eu não trabalho aos sábados E eles souberam entender isso muito bem Só que a gente cria um monstro dentro da gente De Ai Como é que eu vou falar Que nem o primeiro caso do vídeo E na verdade Todo mundo fala da sua crença com naturalidade O católico fala Vou pra missa Comi a hóstia O espírita fala Fui tomar a passe E todo mundo fala abertamente Com a maior naturalidade Mas a gente fica preso E com medo E quando a gente fala com naturalidade Ninguém se espanta Muita gente até conhece Que foi o caso lá do meu chefe Pois é Mas que é interessante também, Luciana Que por exemplo No seu caso Você conseguiu o espaço Mas também Você tem que dar um exemplo muito maior É um testemunho Uma responsabilidade Seu testemunho vai ser a porta aberta Para um próximo Que chegar lá E for trabalhar também E é uma coisa que acontece Quase todos os dias As pessoas Vêm perguntar pra mim Mas por que você não trabalha de sábado? E até pessoas que já perguntaram Mais de uma vez Continuam perguntando Mas eu queria entender melhor Esse negócio de sábado Como que é? O que vocês fazem de sábado Se vocês não trabalham? Vocês não fazem nada? Vão só pra igreja? E aí é que surge a oportunidade De a gente poder falar Sobre o que é o sábado Onde que está na Bíblia Porque eles perguntam muito E a oportunidade vai surgindo A cada dia A gente está testemunhando Com certeza E olha só, Fernando A nossa conexão parece que estabilizou agora André, você está aí com a gente? Boa noite Está me ouvindo? André, você está de volta aqui Explica pra gente Nós estávamos falando sobre Como que foi Esse processo aí De produção do vídeo Conta pra gente Então, a SemperFi Ela já vinha desenvolvendo Alguns vídeos pra internet Desde 2011 E a gente até tentou Começar uma série De vídeos De um seriado Pra internet Mesmo em 2011 Mas acabou Não saindo do papel E aí no começo desse ano O Adriano Que é um amigo nosso Ele sabia que a gente Já estava fazendo vídeos Pra internet Ele chegou e falou Cara, estou com uma ideia De fazer vídeos Pra fazer os jovens Refletirem Nas situações Que acontecem No dia a dia Porque tem muitos momentos Que o jovem Da nossa igreja Não sabe como se posicionar E ele foi explicando a ideia Estava eu Estava o Patrick E a gente achou A ideia muito boa E Começava a botar no papel Roteirizar E aí fomos filmando E Nisso tem o programa jovem Aqui da Igreja Central Que é o Plug Então a gente ia filmando E ia passando os vídeos No Plug E ele jogava na internet Muito bom Agora Andrei Nesse vídeo Vocês trouxeram Três Três cenas Três situações Você já passou Por algumas Dessas situações? Com certeza Acho que um pouco Do roteiro Que a gente escreve Se baseia Acho que no nosso Dia a dia mesmo No nosso cotidiano Então tanto O vídeo do sábado Teve o vídeo Da carne de porco São Exemplos assim Que com certeza Acontecem com Qualquer jovem Da nossa igreja E você já teve que testemunhar Alguma vez sobre o sábado Por exemplo? Ou sempre foi tranquilo? Como que é Essa questão na sua vida? Ah Sempre Volta e meia A vida social Ela sempre Ela é muito constante Ela varia Então a gente está sempre Conhecendo gente nova E a gente está sempre Tendo que Testemunhar do sábado Já aconteceu no colégio No tempo de vestibular No tempo de faculdade E assim vai Sempre tem Sempre vão ter momentos E oportunidades Com certeza Andrei Muito obrigada Por sua participação Aqui no Conexão Parabéns pelo projeto Um abraço para toda a galera Da Central de Curitiba Certo Obrigado E daqui Por outubro Vai começar a segunda temporada Do Cotidiano Pois é E manda para a gente aqui Que vocês podem estar conectados Com a gente mais uma vez Muito obrigada Andrei Obrigado Tchau tchau E olha só Se você tem um projeto Parecido com o Cotidiano Se você produz algum vídeo Você pode mandar também Aqui para o Conexão Jovem É só postar na nossa página No Facebook Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial E se você gosta de comunicação Gosta de vídeo Editar Fica aí uma dica Para você Fazer isso também Na sua igreja Acho que é uma oportunidade Legal também De falar Dos nossos princípios E valores na internet Também Essa coisa de vídeo De série Minisséries Na internet Está bem alta agora E acho que é uma oportunidade Um ensejo bem legal Que eles pegaram Porque está Está meio que na moda agora E está pegando bastante E todo mundo gosta muito disso Com um pouquinho de humor Com bastante humor Eu diria Que todo mundo gosta de humor E não tem nada de errado Em falar coisas engraçadas Mas junto ali Levando um conteúdo E tendo bastante profundidade Em tudo que está De forma geral Assim No que está sendo passado Luciana Antes do Fernando cantar Que a gente vai cantar agora Para a gente Só quero mandar um abraço Para a Priscila Martins Pede para eu mandar um abraço Para a prima dela Que é a Tarsila Martins Ela pediu para eu mandar um abraço Senão a prima dela ia matar ela Eu não quero ver ninguém morrendo hoje aqui Por causa do Conexão Por favor Um abraço para você então Tarsila Martins Fernando pode cantar para a gente Depois de tudo O que eu fiz por você Me entreguei e morri Para te salvar Até quando vai esperar Pra você me aceitar Até quando vou Ter que esperar A sua decisão Eu ainda sinto Saudades de te ver Eu já não consigo Ficar longe De você Você me faz sorrir Me faz chorar Não importa Quero te alcançar A contagem regressiva Começou E o dia da justiça Muito Muito perto está Porque não se levantar E caminhar até o altar Até quando vai Até quando vai Negar a salvação Que eu quero dar Eu ainda sinto Eu ainda sinto Saudades Saudades De te ver Eu já não consigo Ficar longe De você Você me faz sorrir Me faz chorar Não importa Quero te alcançar Oh 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 Muito bom. Letra e música suas? É. Legal. Agora você trouxe um instrumento diferente aqui. Explica para quem está em casa. Estou vendo aqui desde o início. O quelelê é isso? Inclusive, Luciana, o quelelê está personalizado. O Fernando mesmo que fez aí um... Chama o Ukulele. Ukulele. Eu personalizei há pouquinho tempo atrás uma música que eu fiz. E aí eu escrevi a letra. Da música legal. Vou pegar aí. Está mostrando. Como que é o nome da música, Fernando? Irmãos. Irmãos. É uma música surpresa para o meu irmão. Se meu irmão está assistindo, eu acho que estragou a surpresa. Mas eu não vou tocar. Então continua sendo uma surpresa. Pois é. Só aguarde um presente aí, irmão do Fernando. Então eu vou soltar a letra aqui. Tá bom. Mas você vai tocar no final, né? Vou. No final eu toco. Beleza. Chapolin, quem é o twitteiro que vai para o quadro hoje? Que o programa já está acabando. Pois é. Luciana, eu vou fazer o seguinte. Não foi o cara que mais participou hoje. Mas é que o interessante dele é o Mineiro Uai. Ele coloca aqui Mineiro Uai. É o Zeca Marcos Oficial. Ele está falando que lá na cidade dele, deixa eu ver o nome da cidade, aqui em Bom Jardim, Minas Gerais, tem canal aberto da Novo Tempo agora. Então o Zeca Marcos Oficial, ele vai entrar no nosso quadro negro hoje, porque ele tem a TV Novo Tempo na cidade dele. Certo. Você tem pedido aí a cada noite? Ah, sim. Outra coisa. Se você quiser mandar uma foto sua para a gente, para a gente colocar aqui no nosso painel, vai o endereço aí agora na sua TV. Você manda a sua foto impressa nesse endereço que vai aparecer agora. e a gente vai pegar essa foto e colocar aqui. As fotos que a gente for selecionando, você pode estar no nosso mural também, além do nosso quadro negro. Pois é, Jacolinho. Você tem pedido aí a cada noite para o pessoal deixar a marca aí no nosso espaço. Eu vou pedir também agora para deixar o nome no nosso pato também. Qual que você prefere? Não, vamos colar os dois. Os dois. Fernando, aqui a maneira de dar autógrafo é o seguinte. Você coloca a sua mão aqui e a gente deixa a sua marca. Pronto. É que nem a Leve. Deixa a sua marca aqui. Não pode ser a cara? Pode ser também. Pode ser também, vai, vai. Pode ser bonitinho. Vamos deixar essa cara aqui. Pronto. Olha aqui que legal. Pronto. Então, depois que ele tocar nos bastidores, você assina. E antes de acabar, que já não dá mais tempo para nada, eu quero que você mande um abraço. Um abraço para a sua noiva, esposa, namorada, que está aqui com a gente. É a minha namorada, a Ellen, ela está ali assistindo. Não sei se dá para filmar, mas, enfim, a Natalia me acompanha sempre. Obrigada, Ellen, por ter vindo fazer companhia aqui ao Fernando. E no final você assina, tá? Ah, legal. Beleza. Mas agora você tem que cantar que a produtora está aqui. Canta, canta. E, gente, Fernando, muito obrigada, viu, por ter vindo. E amanhã não. Amanhã é sexta-feira, mas segunda-feira estamos aqui de volta às sete e meia ao vivo aqui. E a gente espera. Até lá. Tchau, chapa. Tchau, Lu. Estou fazendo o olho aqui, que faltou o olho. Verde cautelosamente vai um vaquinho ao vagar. Tirar aí o vento que é o seu motor. Não o deixa parar. Minha vida é assim também. Não vivo no mar, mas vivo ao vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas que me conduz é o Senhor.